Música Olá, está no ar o Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o duo de canto e piano, formado pela soprano Patrícia Cardoso e pelo pianista Mauro Chantal. E como convidada especial, teremos a participação da Contralto Jennifer Imanich. Patrícia Cardoso é graduada em Música com habilitação em Canto pelo Eng, Universidade do Estado de Minas Gerais, e é mestre em Performance Musical pelo FMG, Universidade Federal do Estado. Atualmente é professora substituta de Canto no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto. Já Mauro Chantal é bacharel em Canto e Piano pelo FMG e é mestre nesse instrumento pela mesma instituição. Ele integrou o coral Ars Nova da UFMG, o grupo Opera Studium, o coral lírico de Minas Gerais e os corais da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Atualmente ele ensina canto na Escola de Música da UFMG, onde também faz parte do grupo de pesquisa Resgate da Canção Brasileira. Música 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 Música